Categoria Nacional A Michael Rosa na largada, deu uma falta de sorte aqui O Michael saiu de último galera, escuta só hein Mateus de violência e Gabriel Moraes não pega lá Mateus de violência e Gabriel Moraes botando um pé na disputa na primeira posição Categoria Nacional A galera Vamos ver o subidão Categoria Nacional A Categoria Nacional A Vamos andar nessa! Olha o Léo Dutina na terceira posição Olha o Gabriel Mais com rosa de último já está virando Olha o xarope aí! A briga aqui está bonita, a primeira posição do João Vitor Matheus Fernandes segue apertando o João Vitor na primeira posição Segue fazendo a corrida de recuperação o Michael Rosa Porém, Felicidade teve uma queda logo na largada e saiu de último A briga é essa aí, olha! Bum! 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 Vejam! Apenas não passará o federal! Apenas não passará o Brasil! O Brasil está em seguida para a pessoa! Mas também ega pra a gente! Devemos estarmos no Brasil! Como é que faz o governo do Jefeiro? Vamos lá! Vamos lá! A gente vai estar aqui para a pessoa. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai acelerar uma vez... Não, João Vê! Tá brincando ali com o truque de um estilo lá! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, João Vê em troca! Não, não, não! Amém! O que é que você está fazendo? socorro A CIDADE NO BRASIL A briga pra cima, olha na primeira posição! A cara de briga, a gente vai botar do lado pra levar a galera no delírio! Olha isso, que o inimigo não é pro lado! É pro lado, o inimigo não é pro lado! É pro lado, o inimigo não é pro lado! Olha como chega o campeão! O campeão é pro lado, o campeão é pro lado, o campeão é pro lado! O campeão é pro lado, o campeão é pro lado! Olha o campeão, o campeão é pro lado, o campeão é pro lado! Quem é o campeão é pro campeão? Olha como é esse aqui! Sextaédiação que soube! O campeão é pro emp AA, confcore do passado... O campeão é pro intra around! Os barcos são vastos do choro, a gente vai democrata já que está aqui! O campeão é proparador, a Karenyan... ...eça, a canela de campeão! ... Vai com roda, volta após volta, só vai baixando o tempo Segue João Vitor e Matheus Venâncio não pega frenético pela primeira posição Matheus Venâncio não dá espaço para o João Vitor respirar Terceiro colocado no Léo do Dina João Vitor imprimindo um ritmo muito forte e Matheus Venâncio na cola o tempo todo Errou o Gabriel Olha o Michael Rosas aí espremendo o Gabriel Olha aí, olha ele aí galera, saiu de último Saiu de último e já vai brigando pela quinta posição Michael Rosas Já foi, já levou a quinta posição, acabou de ultrapassar o Gabriel Impressionante como o Michael Rosas só vai baixando o tempo e já encosta no quarto colocado Olha aí, olha aí A CIDADE NO BRASIL Na briga da 4ª posição, Michael Rosa já vai encostando, já vai levar a 4ª posição Michael Rosa John Vitor de Barbacena leva a 1ª posição e Michael Rosa, acredite senhores, Michael Rosa já está em 4ª É impressionante a tocada desse garoto Michael Rosa de Teresópolis A galera acompanha o lado do time, lá chegando, o capixão até mudou a secreta aqui no 94 É o CIDADE NO BRASIL O lado do time, do lado onde chega lá, vai levar a 1ª posição, vai levar a 1ª posição, Michael Rosa O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL